Música Um encontro reuniu hoje diretores de escolas e agentes de segurança pública e serviço social para debater a violência nas escolas e a importância das parcerias para combatê-la. O evento foi promovido pela Secretaria Estadual de Educação. Porque a maioria dos nossos diretores, eles são diretores novos. Eles começaram o ano passado e é preciso que tenha esse esclarecimento. É preciso que ele compreenda em que momento ele deve procurar um desses nossos parceiros. O diretor também está colocando um pouco dos problemas que surgem para eles poderem trabalhar em harmonia, trabalhar em conjunto. O encontro deve culminar com o planejamento de um seminário mais abrangente sobre a cultura da paz. O evento já tem previsão para acontecer no início do próximo mês. Os representantes do policiamento escolar manifestaram durante o encontro preocupação com o alto índice de violência nas escolas. Agora os policiais mediam, além dos conflitos portões adentro das escolas, situações de violência envolvendo alunos fora desse ambiente. Casos, por exemplo, de estudantes que saem fardados de casa e vão para a rua usar drogas e praticar pequenos delitos. Segundo a sargento Sineide, os dois anos no policiamento escolar fizeram ela concluir que a dimensão do problema é bem maior do que parece. Os menores envolvidos muitas vezes sofrem violência em casa ou até mesmo não são assistidos pelos familiares. Para ela, somente a união de forças pode combater ou amenizar os efeitos dessa falta de estrutura. A maioria desses garotos precisam de ajuda. Eles estão naquela situação, mas tem toda uma problemática familiar que antecede a ocorrência. E a Polícia Militar, junto com esses parceiros, que é o caso do CRAS, o Conselho Tutelar Juizado da Infância e da Juventude, nós podemos nos antecipar e tomar medidas preventivas para que não percamos esse aluno para as drogas e para a violência em geral. Música 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 Música